Olá pessoal sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal o nome é Felipe e desde já peço que você inscreva-se né então é direto me agradeço aos dois mil inscritos do canal né então batemos aí a nossa meta e também já temos mais de 200 vídeos aqui ok bom também me siga lá no LinkedIn bom então já somos aí também 18 mil seguidores né meu perfil então se conecta lá e vamos bater o papo o vídeo de hoje a gente vai fazer um teste técnico para análise de biar esse teste ele visa avaliar o candidato e o seu conhecimento técnico em pó e biar e algumas ferramentas né é posterior a gente vai ver que não tem aqui apenas é bom mas também temos muito destaque para o pai então né que é uma ferramenta essencial nos dias de hoje não é uma linguagem de programação essencial para você desenvolver as suas análises vamos começar tendo no escopo da vaga eles têm algumas inscrições das atividades que seria liderar a implementação de novos acompanhamentos e dashboards em nossas região para todas as marcas do grupo desde a captação e adaptação da ideia original levando em consideração as exigências dos demandantes até o estabelecimento do processo de criação finalizando com a entrega das ferramentas barra dashboards demandados então basicamente você vai estar à frente né de acompanhar e confeccionar os dashboards para organização juntamente com os clientes enfim segundo a serviço requer conhecimento técnico testado em etl né então você tem que ter um conhecimento técnico prévio em extração transformação e carregamento de dados tem que ter uma noção de modelagem de dados no power bi né tem que saber um pouco de função dax formatação de dados em gráficos e visuais né então também é ter bastante noção de data visualization né está por dentro de novas tendências do setor e ter um olhar para a inovação tecnológica e constantemente monitorar os best-in-class no setor são fundamentais para uma boa entrega então tem também esse olhar à frente né de ver onde a gente pode melhorar qual ferramenta nova pode ajudar nesse processo então basicamente seriam essas atividades e os requisitos que você teria ali experiência comprovada na ferramenta power bi né experiência comprovado em criação e manipulação de dashboards experiência comprovado em análise criação de equipes né ou seja indicadores chave de negócio experiência em trabalhos com ferramentas ETL e então temos esses dois fluxos né tem um padrão que é transformação é extração transformação e carregamento mas também temos extração carregamento e transformação posteriormente né então o power bi inclusive consegue trabalhar com esses dois fluxos conhecimento em lógicos de programação e devops conhecimento em bancos de dados Oracle MySQL e SQL serve e demais bancos Power Queries né então o Power BI ele é muito bom para se conectar a bancos de dados então você tem que ter uma noção desses principais bancos aqui então você tem que ter um levantamento de requisitos juntos aos usuários da área de negócios né então basicamente quando a gente começa a desenvolver um relatório que ter um teste hoje aquilo ele deve ser usado para alguma coisa então o começo de tudo você fazer um levantamento né de requisitos junto aos usuários daquela determinada área que eles querem ver né aí é uma área de contabilidade uma área de marketing uma área do RH então você compreende que as medidas as respostas as respostas daquele dashboard serão direcionadas para aquela determinada área inglês avançado para leitura e escrita conversação e reuniões né então aqui de fato você vai precisar desenrolar no inglês e superior completo e tecnologia então quais são as áreas que hoje em dia até administração já pega um pouco né então esse que não seria um requisito acredito eu não tão exigente né e os benefícios que que essa vaga é traz benefício né um sério do salário CLT de 4,7 mil bom eu confeccionei esse teste técnico aqui e eu participei desse teste técnico tá bom no momento que eu me candidatei para essa vaga isso aqui é um teste técnico real eles querem ver realmente se você tem noção das ferramentas é do que você vai pegar realmente na massa então você pode ir aí no link da descrição realizar esse teste técnico posteriormente antes de acompanhar aqui a minha correção ok bom vamos começar então aqui a gente tem a primeira pergunta né vamos ver aqui em Python qual das seguintes declarações descreve corretamente a diferença entre as funções map e apply quando aplicadas a um data frame do pandas cara então aqui né basicamente o map ele é usado para aplicar em uma opção a cada elemento individual né do data frame significa que pode ser uma função aplicada a cada célula do data frame né você pode dar um import pandas ali definiu um data frame né e o map.apply.map ali você pode ver cada elemento né então a gente pode utilizar o map usado para aplicar uma função a cada elemento do data frame até aqui a parte está correta enquanto apply né ali por exemplo que ele pede é usado para aplicar uma função a cada linha ou coluna do data frame né então a gente teria essas duas diferenças consequentemente a gente marcaria a questão a como sendo a certa né ou seja o apply ele também é usado para aplicar uma função a cada linha ou coluna inteira do data frame mas a função recebida pela apply pode ser mais complexa e realizar também operações em múltiplos elementos da linha ou coluna no contexto do Power BI todas as seguintes afirmações é verdadeira né sobre o processo de modelagem de dados modelagem de dados relacional ou necessariamente né envolve a criação de hierarquias apenas em dimensões de tempo não e até para criação de hierarquias envolve outras dimensões também tá bom isso vai depender do seu esquema lá das suas dimensões da sua tabela fato consiste em definir relacionamentos entre tabelas e que as dimensões calculadas essa é uma boa pergunta tem uma boa resposta na verdade é exclusivamente uma etapa realizada no Power Query não inclusive você pode utilizar a modelagem de dados dentro do Power Query para trazer algumas coisas mas na parte de relacionamento de fato né ali você vai estar realmente relacionando tabelas que sejam dimensões com tabelas fatos utilizando ali as chaves de relacionamentos né as key primaries por assim dizer então aqui eu falo eu falarei que seria consiste em definir relacionamentos entre tabelas e que as medidas calculadas porque em resumo é a modelagem de dados no Power BI ele é um processo que vai além da simples importação né a gente tem a definição de relacionamentos que as conexões entre as tabelas né para muito realizar cálculos e análises complexas mas também temos a criação de medidas calculadas a criação de hierarquias a formatação de dados então você tem que definir os tipos de dados os formatos de números e outras propriedades visuais dos dados ok bom para terceira qual a diferença entre uma medida calculada e uma coluna calculada né bom vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas as respostas né uma medida calculada é calculada no livro da linha enquanto uma coluna calculada é calculada no nível da tabela uma coluna calculada no nível da linha né ele inverteu as duas aqui ok uma medida calculada é uma coluna física na tabela enquanto uma coluna calculada é uma expressão visual definida dinamicamente né e não há diferença entre uma medida calculada e uma coluna calculada óbvio que há uma diferença né então isso aqui a gente já desconsideraria de fato porém aqui vamos entender a diferença pessoal coluna calculada o nível dela é calculada para cada linha individual de uma tabela né quanto a medida a coluna calculada que eu falo tá enquanto a medida calculada ela é calculada dinamicamente com base no contexto de um visual então assim aqui eu colocaria a resposta como B né uma medida calculada é calculada no nível da tabela enquanto uma coluna calculada é calculada no nível da linha então basicamente vamos supor que você tem ali um nível de cálculo na coluna calculada você tem linha e na medida calculada você tem tabela né então a natureza ali vai te dar em coluna calculada a nova coluna física e na medida calculada uma expressão dinâmica né dentro do seu contexto ok qual das seguintes opções descreve corretamente o conceito de data roglin né bom é um bom conceito aí né mas o que é o data roglin né o data roglin também conhecido como manipulação de dados ou preparação de dados é a etapa inicial e em qualquer projeto de análise de dados tá bom ele tem como objetivo transformar dados brutos muitas vezes incompletos consistentes desorganizados né em dados limpos estruturados e prontos para ser analisados né é muito o que que o é muito que você usa por exemplo no PowerPoint né que você pega ali a eu defino a primeira linha do meu banco de dados aqui como um cabeçalho ai eu tenho esses dados aqui que estão nus mas eu vou aplicar uma transformação aqui para remover ou reeditar então ele consiste muito nessa etapa né bom e que diz as alternativas né a primeira é o processo de limpeza e transformação de dados brutos em um formato mais adequado para análise ó boa resposta hein vamos ver as segundas é o processo de gerar dados sintéticos para que seja acima de conjuntos de dados e contatos não eu falo aqui em gerar dados aí tem que extrair os dados é um processo de criptografia de dados não tem muito a ver né a gente não tá buscando isso né na verdade isso já deveria ser definido antemão da gente extrair esses dados né então já tem que ter uma certa segurança ali no banco por exemplo é o processo de criar backups de dados importantes para evitar perda de informações na verdade isso já tem que estar bem mais adiantado né antes mesmo da nossa extração o banco de dados ele já precisa ter um backup ali é assim como também os o processo de ETL em si também já tem que ter essa segurança então aqui o mais apropriado seria o processo de limpeza e transformação de dados brutos em formato mais adequado para análise bom agora vamos entrar propriamente né a gente tava muito conceito agora vamos ver a questão de bibliotecas mesmo né em python qual biblioteca é mais adequada para criar visualizações e agora presta atenção nisso aqui e interativas e dinâmicas bom o pandas ele é muito mais um excel né ali dentro do python tá grosso modo falando né a gente preocupa muito mais com extração aqui transformação o numpy serve também para o mesmo esquema né o numpy ele é fundamental para operações numéricas mas ele não oferece muitos recursos para criar gráficos tá bom mas o foco dele não é interativo dinâmico mas pode livre ele cria gráficos estáticos né em 2d tá bom mas a interface também pode ser mais complexa para criar também é visualizações interativas mas não é o foco dele tá bom mas agora qual o sentido do plot né o plot né o plot é justamente ele pode criar dashboards interativos ele consegue criar painéis de controle dinâmicos ele consegue criar apresentações exploração de dados né ele também pode fazer isso e ele pode também fazer parte ali da publicação né o gráficos e gráficos interativos em artigos relatórios e blog está resumo se você quiser criar uma visualização interativa e dinâmica em python o plot ele vai ser a ferramenta mais adequada a biblioteca mais adequada aqui para você entendeu então a facilidade aqui a versatilidade a integração com as outras ferramentas tornam ele bastante popular entre os conhecimentos de dados e analistas e analistas no Power BI qual é a função do Power Query editor né isso é bem conceitual criar visualizações de dados não acredito que não o Power Query editor não tá preocupado com criar visualizações de dados isso você vai criar ali na aba de painel né você já tem de fato os botõezinhos ali aqui para cada visualizações de dados do lado para você arrastar as dimensões os eixos que você quer da sua visualização né o Power Query não tá interessado nisso gerenciar conexões de dados na verdade não né isso você vai ver ele na parte de extração para criar medidas calculadas pode até ser né você tem essa parte sim ali dentro do Power Query que você pode adicionar colunas mas não é o foco também tá é uma das coisas que ele pode fazer né dentro do Power Query mas você tá muito mais interessado em realizar transformações como um todo dentro dos dados né ele é uma ferramenta muito poderosa e intuitiva que você vai encontrar ali dentro do do Power Query mas ele é como a cozinha né onde você prepara os seus dados antes de cozinhar ou seja antes de criar os seus visuais tá então ele você vai conseguir conectar diversas quantidades limpar e transformar né quando eu falo limpar e transformar dados eu quero dizer em remover linhas e colunas alterar tipos de dados criar colunas calculadas combinado e dividir dados agrupar dados ordenar aplicar filtro então é isso o Power Query ele se ele se propõe a realizar entendeu bom e aqui né qual das seguintes opções escreve corretamente o conceito de data logling né então vamos dar uma olhadinha nas alternativas é o processo de limpeza e transformação de dados brutos em um formato mais adequado para análise muito bom hein a gente já viu essa questão aqui ela tá aqui apenas repetindo esse teste né mas é o processo de limpeza e transformação de dados brutos em um formato mais adequado para análise bom continuando aqui o nosso exemplo né qual dos seguintes bom continuando aqui o nosso teste né qual dos seguintes é um exemplo de transformar de uma transformação de dados avançada no Power Query né então quais esses seguintes exemplos aqui os seguintes alternativos é um exemplo de uma transformação de dados ali dentro renomear uma coluna ela é um tipo de transformação também mas eu não diria avançada básico né que traz linhas com base em uma condição isso que você pode fazer necessariamente sem estar dentro do Power Query também tá mas também é possível totalmente seguinte a unir duas consultas em duas consultas e uma consulta isso que é muito mais complexo do que as anteriores né vamos ver a quarta adicionar uma nova coluna calculada também pode realizar isso mesmo da árvore de dados não necessariamente dentro do Power Query mas também é possível né bom eu diria que que unir duas consultas em uma em uma única consulta, já seria uma transformação de dados mais avançada que você pode utilizar aí no seu projeto. Bom, em Python, qual biblioteca é mais adequada para análise de dados estáticos avançados? Lembra que aqui a gente falou um pouco de interativas e dinâmicas? Como eu também te falei, que o matplotlib é muito bom para imagens estáticas, visualizações estáticas, principalmente. Então, aqui eu colocaria matplotlib por ele citar essa característica. No Power BI, qual é a função do drilldown? Bom, destaca primeiro o que é o drillthrough. Não é o drillthrough, estou tão acostumado com o conceito de drillup com drilldown, que eu acabo falando aqui quase que exatoriamente. Mas o drillthrough é uma funcionalidade também no Power BI que permite ao usuário explorar os dados em um nível mais detalhado. Então, basicamente, aí se sobe entre o drillup e drilldown, você consegue detalhar o nível de detalhes na sua visualização. Então, por exemplo, você clica um elemento específico em um visual, vamos supor um exemplo de um gráfico de parras. Você é direcionado para uma página ali para conter mais informações, mais detalhes sobre aquele elemento. Então, isso seria o recurso ali do drillthrough. Então, navegar em uma página mais detalhada de informações, aplicar em um elemento visual. Ampliar uma visão para ver os dados em níveis mais granulares? Ou transformar uma tabela em gráfico? Não, basicamente não. Não é esse que o drillthrough se permite. Bom, a próxima aqui, o que ele pede é qual das seguintes afirmações é verdadeiras sobre a otimização de consultas no Power BI? Vamos dar uma olhadinha aqui nessas alternativas. A otimização de consultas envolve apenas a escolha do tipo correto de visualização para os dados? Não, né? Não necessariamente só isso, mas também você tem que ver o tipo de dado correto para cada gráfico, né? Você não vai colocar várias categorias em um gráfico de setores, por exemplo. Vai ficar horrível, vai estar um monte de fatias e vai ser quase impossível visualizar o olho nu, né? Então, não é só isso. A otimização de consultas é irrelevante para o desempenho geral do modelo de dados no Power BI? Não, pelo contrário, né? Otimizar as suas consultas e tornar o relatório dinâmico ali, seu modelo, ele é totalmente viável para essa otimização. A otimização de consultas pode incluir a remoção de colunas desnecessárias, a filtragem de dados não utilizados e ajustes de configurações de cache. Essa aqui está muito assertiva, né? Nesse sentido. De fato, a otimização de consultas pode incluir a remoção de colunas desnecessárias. Você pode filtrar dados apenas que você queira consultar, né? E também ajustar as configurações de cache ali do seu projeto. Vamos ver a última. A otimização de consultas é realizada automaticamente pelo Power BI e não requer intervenção do usuário. Muito pelo contrário, né? O Power BI é apenas uma ferramenta, mas esse processo de consulta, de otimização, de extração, de transformação, tem que ser por você, né? Sua responsabilidade é realizar isso. Porque senão não teríamos análise de dados, nem cientistas de dados, nem, enfim. O Power BI faria tudo magicamente. Ele não consegue fazer isso. A inteligência humana, de fato, toma essas decisões, né? Então, aqui, de fato, eu iria na terceira alternativa, que seria a otimização de consultas. Ela, de fato, tem essas características aqui. Bom, em Python, qual função do Pandas é usada para criar uma nova coluna com base em valores de colunas existentes? Agora, ele já foi bem mais específico, né? Mas, o que vocês acham aí? O White Column? O White Column nem existe no Pandas, né? O Create Column também não existe. O Apply Column, ele até existe, né? Embora o Apply, ele seja uma função importante do Pandas, ela é usada para aplicar uma função a cada elemento de uma coluna ou linha. Não especificamente para criar novas colunas, né? Mas não é o caso do Assign, né? A função Assign do Pandas é a ferramenta mais eficiente e intuitiva para você criar novas colunas em um DataFrame, né? Especialmente quando você deseja realizar operações complexas ou múltiplas colunas simultaneamente, né? Bom, no Power BI, agora aqui já voltando para o Power BI, você vê que ele mescla, tá bom? No Power BI, qual a diferença entre uma relação OneToMany e uma relação ManyToMany, né? Já vai para a parte de relacionamento. Bom, vamos dar uma olhada. Uma relação OneToMany significa que cada valor na coluna terá a coluna de origem correspondente a vários valores na coluna de destino, enquanto uma relação OneToMany significa o oposto. Uma relação OneToMany significa que cada valor da coluna de origem corresponde a apenas um valor da coluna de destino, né? Opa, é muito aquele modelo, pessoal, de estar esquema, né? Onde você tem uma relação de uma dimensão para várias relações em uma tabela fato, por exemplo. Enquanto a relação ManyToMany significa que cada valor na coluna de origem pode corresponder a vários valores na coluna de destino e vice-versa. Pode ser uma alternativa aqui, tá bom? Então, uma relação OneToMany não é suportada no Power BI, já nem precisa continuar. Claro que é suportada. É, né? A relação para vários, isso ali. Uma relação OneToMany é usada apenas para tabelas dimensionais, enquanto uma relação ManyToMany é usada apenas para tabelas fatos? Não necessariamente, tá? Isso não é uma regra. Você pode fazer ambos aqui. Então, eu diria que, no caso aqui, OneToMany significa que cada valor na coluna de origem corresponde a apenas um valor na coluna de destino, enquanto uma relação ManyToMany significa o inverso, né? Ou seja, você pode ter ali vários valores na coluna de destino, mas também pode corresponder a vários valores na coluna de origem. Então, você vê aí que ele descreve exatamente essas relações, né? Em Python, qual é a função do Pandas? Qual a função do Pandas ali é usada para mesclar dois data frames com base em colunas comuns? Inclusive, eu já até gravei um vídeo utilizando a função Merge, tá? Que é, de fato, ali, utilizado, né? Para combinar dois data frames baseados em uma coluna específica ali, que ambas têm em comum, tá bom? É a coluna Merge, né? O Catenite é para concatenar, o Join é um Combine, seria combinações diferentes que você pode fazer, mas o Merge, ele é muito mais específico para você mesclar dois data frames, né? Do Pandas ali dentro. No Power BI, qual é a função da ferramenta do Power BI Service, né? Para que serve o Power BI Service? Vamos parar principalmente para entender um pouco do que é, né? O Power BI Service, ele é uma plataforma, é uma parte da plataforma do Power BI, e aí, aqui, claro que é muito mais para usuários prós, né? Para prêmios ali do Power BI. Você pode compartilhar os seus relatórios, os seus dashboards, criados no Power BI Desktop, entendeu? Então, a gente começa ali sempre no desktop, né? A fazer as nossas transformações, carregamentos, mas o service, ele seria uma extensão, esse posto, essa criação, né? Então, ali é uma porta de entrada para a colaboração e visualização dos seus insights na nuvem, né? Desenvolver e publicar relatórios localmente? Não, isso é o desktop que faz. Compartilhar relatórios com outras pessoas para visualização e interação na nuvem? É claro, é isso, é isso que é o Power BI Service. Realizar análises avançadas usando a linguagem de programação como Python e R, não. Isso aqui está dentro do Power BI Desktop, né? Então, o desktop tem ali os recursos Python e R para você utilizar. Acessar recursos de aprendizado de máquina integrada para criar modelos produtivos. Você também vai fazer isso ali dentro do desktop, né? Dentro, seja dentro do script ou de algum recurso que você encontrar ali dentro. Qual das seguintes opções é uma vantagem do uso de funções vetoriais do Pandas em comparação com loops explícitos, né? Por que as funções vetoriais, primeiro, elas são eficientes? Já posso perguntar nisso? O Pandas é otimizado para realizar operações em vetores inteiros, né? O que significa que ele pode processar grandes quantidades de dados de forma muito mais rápida e eficiente do que interando sobre cada elemento individualmente usando loops, tá? Então, primeiro que é isso, né? Ele já tem um passo a mais ali dentro. Então, aqui, por exemplo, eu posso falar as principais razões pelas quais as funções vetoriais são preferíveis aos loops. A velocidade, a memória, a leiturabilidade, a paralelização. Então, são coisas que tornam o usuário a utilizar ali funções vetoriais ao invés de loops, né? Bom, então vamos dar uma olhada aqui. As funções vetoriais consomem menos memória. De fato, isso é verdade. As funções vetoriais são mais lentas em grandes conjuntos de dados? Não. Muito pelo contrário, né? Acabei de falar que a memória e a velocidade são muito acessíveis aqui em funções vetoriais. As funções vetoriais são mais fáceis de implementar? Pode ser que não. Pode ser que não, porque enquanto as vetoriais podem ser mais concisas, a complexidade da implementação pode variar dependendo da operação. Eu não sei qual é o que você está querendo implementar, mas pode ser um modelo complexo. As funções vetoriais não podem lidar com operações complexas. Claro que pode. Claro que pode. Então, aqui, eu diria que as funções vetoriais consomem menos memórias. No Power BI, qual a finalidade do recurso Data Profiling? Visualizar a distribuição de dados em um gráfico de barras? Realizar análises de séries temporais em um conjunto de dados? Identificar padrões de anomalias nos dados com valores ausentes e duplicados? Transformar dados brutos em um formato mais adequado para análise? Então, o primeiro que é Data Profile, ou perfil de dados? É um processo fundamental para análise de dados, que visa entender a sua qualidade, as suas características dos seus dados, antes de realizar qualquer análise mais profunda. Então, se eu pesquisar aqui, o primeiro Profile, vou usar aqui o Power BI, você vai ver ali que você tem um recurso, aqui, muito, View, Column, Column Quality. Então, você vai ver ali a qualidade dos seus dados. É muito para isso, para você ver quantos valores são vários, quantos estão errados, quantos estão vazios. Então, é esse o processo do Profile. Então, você vai estar muito mais interessado ali em identificar padrões e anomalias dos dados como valores ausentes e duplicados. Em Python, qual das seguintes bibliotecas é usada principalmente para criar modelos de aprendizado de máquina? Opa, esse é muito bom, hein? Esse aqui é muito bom para quem vai ser cientista de dados, principalmente. Mas, eu já adianto de antemão, que é o Secret Learning, porque ele é uma biblioteca de aprendizado de máquina em Python, construída sobre o não pai, sim pai, e matriculatilíbrio. Então, ele oferece uma variedade de algoritmos para aprendizado supervisionado, não supervisionado, né? Seleção de modelos, pré-processamento de dados, escalonamento, normalização. Então, é muito utilizado para isso. Agora, vamos para uma mais complexa aqui, como se trata do Power BI. Para realizar processos de análise de dados, por diversas vezes, é necessário tratar o dado antes de proceder com o processo de análise. No Power BI, utilizando o Power Query Editor, é possível modificar a coluna, modificar a forma, desculpa, modificar a forma como os dados estão originalmente estruturados. considera as figuras a seguir sendo a primeira, a versão original, então, aqui a gente tem a primeira figura, dados antes da transformação, e considera as figuras a seguir, ali, a segunda sendo o resultado de um processo de transformação. Então, aqui é dados após a transformação, né? Bom, para realizar o processo de transformação, foi aplicada a seguinte sequência de passos, né? Após acessar a aba Transformar. Então, você vê aqui que a gente teria local, aqui os locais, unidade, janeiro, fevereiro, março, tipo. Opa, como assim, né? Isso aqui deveria estar em linhas, e não em colunas. Então, você vê que após a transformação, a gente vê que nós temos a coluna agora de mês, com o que era linha, coluna, desculpa, o que era coluna, como janeiro, fevereiro e março, agora está em linha, janeiro, fevereiro e março, né? E, posteriormente, nós temos os valores de cada linha que tinha aqui dentro das nossas colunas, né? De mês. Ele criou uma coluna para armazenar esses dados que estavam em linhas dentro de janeiro, fevereiro e março, né? E, posteriormente, o tipo também está aqui. Então, ele basicamente fez um tratamento nulo ali, né? de valores nulos para dentro do PowerSQL. Dito tudo isso, vamos ver o que ele fala aqui, né? Na nossa... Nas nossas alternativas, basicamente. Bom, acessar a opção transformar colunas em linhas, em seguida, acessar a opção preenchimento para cima. Acessar a opção preenchimento para cima, e, em seguida, acessar a opção transformar colunas em linhas. Acessar a opção preenchimento para baixo, e, em seguida, acessar a opção transformar colunas em linhas. Acessar a opção transformar colunas em linhas, e, em seguida, acessar a opção preenchimento para baixo, né? Bom, a gente viu aí que a ordem dos passos aqui na B, ela está invertida, por exemplo, né? Preencher para cima antes de transformar as colunas não fazia sentido, pois não obedei valores para preencher. Preencher para baixo também não é adequado, pois os valores a serem preenchidos estão acima, não abaixo aqui. E aqui a opção também B, ela é similar a B, a ordem está invertida, eu acessaria aqui a A como acessar a opção preenchimento para cima. Qual dos seguintes tipos de junção preserva todas as linhas das tabelas de origem, preenchendo as colunas ausentes com valores novos? Isso aqui é muito mais um conhecimento agora de SQL, né? E você lembre, ó, que isso vai ser cobrado de você, tá? Ele quer conhecimento em banco de dados, Oracle, SQL, SQL Server, então você tem que saber trabalhar com banco. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, InnerJoin, né? O InnerJoin, pessoal, ele retorna apenas as linhas que correspondem, né? Bom, o InnerJoin, ele retorna apenas as linhas, né? Ele corresponde em ambas as tabelas. O AlterJoin, como já mencionado, ele mantém todas as linhas, pelo menos uma das tabelas. O LeftJoin, ele retorna à esquerda, né? É semelhante ao InnerJoin, só que você tá trabalhando à esquerda. O RightJoin é o oposto do LeftJoin. Ele retorna todas as linhas das tabelas, da tabela da direita e as linhas correspondentes da tabela da esquerda, né? Então, eu iria aqui em AlterJoin. Por quê? Porque o AlterJoin, ele é um tipo de junção em banco de dados relacionais que combina linhas de duas ou mais tabelas, né? Mas, ao contrário do Inner, ele mantém todas as linhas de pelo menos uma das tabelas, tá bom? E as linhas que não correspondem, que não possuem correspondentes nas outras tabelas, são incluídas também no resultado final, tá? Com os valores das colunas ausentes, preenchidos com nulos. Em Python, qual biblioteca é usada principalmente para criar visualizações estáticas de alta qualidade? A gente viu, né? Mais plotlib. Muito mais vinculadas a esse conceito de visualizações estáticas de alta qualidade. Bom, foram 21 questões. Aqui pra você aguentar o seu conhecimento em técnico, né? Em BI, a gente passou por Python, Power BI, processo de ETL, transformações de dados. Então, agora eu gostaria que você fizesse o seguinte. Antes de assistir esse vídeo, ou se já assistiu tudo bem, agora tenta fazer sozinho, tá bom? Tenta responder aí certinho, tenta justificar porque você está respondendo isso. E eu gostaria de agradecer aqui, tá? Muito obrigado por vocês chegarem até aqui. Desejo tudo de bom na jornada profissional de vocês. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você teve dúvida ou alguma questão aí, deixa nos comentários pra gente abrir esse bate-papo. Me siga no LinkedIn. Um abraço e até a próxima. E claro, eu deixo aqui também o link do meu portfólio no YouTube. Até a próxima. E fui.